Hum, vamos falar de sexo? Tenho uma notícia pra te dar. Mães fazem sexo. Parece óbvio, eu sei, mas é bom explicar, né? A gente faz sexo sim. Mas eu sei também que após ter filhos, nossa rotina vira de cabeça pra baixo. A dinâmica do casamento muda, muitos casais fazem sexo com menos frequência e quando fazem, não é lá aquelas coisas. Sexo não é tudo, tudo bem. Mas é muito importante sim. Por isso, se você está precisando dar uma apimentada na relação, eu vou te dar algumas dicas. Primeira dica. Respeite o seu tempo. Não faça por obrigação. Converse com seu parceiro e explique o que você está vivendo. Se você não sabe, eu vou te explicar. Pra quem está amamentando, a prolactina aumenta. Isso faz a libido cair lá pra baixo. Fora os hormônios que estão no turbilhão, sua rotina se adaptando. Então, calma. O melhor passo é conversar e se respeitar. Dois. Se você não tem mais desejo algum, sua libido está cada vez mais baixa, procure um médico. Talvez precise fazer alguns exames e ver alguma reposição hormonal. Três. Crie um clima, crie uma ocasião. Marque o encontro, mesmo que seja dentro da sua própria casa, após os filhos dormirem. Se for esperar ter tempo, esquece. Nunca vai acontecer. Quatro. Se arrume. Coloque uma música, arrume o quarto, deixe a cama bem bonita e cheirosa. Mulher precisa ter um clima. Se conheça. Conheça o seu corpo. Fale pro seu parceiro do que você gosta. Abuse das preliminares. Mulher demora pelo menos 15 minutos pra se excitar. Então, vai com calma. Última dica e muito preciosa. Envie esse vídeo pro seu parceiro. Às vezes você quer conversar sobre isso, mas não sabe como chegar, como começar o assunto. Pronto. Manda esse vídeo que ele já vai ter algumas dicas e aí você pode começar a apimentar a sua relação. E na semana que vem a gente continua com o nosso encontro marcado. Enquanto não chega esse dia, me segue lá nas redes sociais. Espero você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.